Gente, depois que choveu, olha que lindo, até para os animais é muito bom, tem comida, está nascendo esse palmató, olha como é um verde lindo, até essa palmatóra aqui, essa palmatóra estava muito seca, eu tirei uma foto, vou mostrar para vocês, olha como ela está verde, verde, escapinhando, assinei para os bichos, e tu aí, todo tomou banho, só faltou você, tadinho, todo ferido, e aí rajado, cai lá rajado, sai, os cachorros, tudo aí, não confio muito não, que eles brincam muito, não posso estar pegando eles não, porque eles estão brincando com esse aqui doentinho, olha a água aí pessoal, olha, é bom de tomar um banho, olha como está aí, vai Ted, você joga na água, toma um banho, vai, olha lá onde vai rajado, já está tomando o banho dele, olha, pequenininho, doente, olha o outro, onde apareceu uma cachorra aqui, olha, fazer companhia dos cachorros, aí a água do poço artesanal, cai dentro da água, não vai, olha, 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 olha Obrigado.